Música Recentemente eu fiz um vídeo comentando de rato dentro da máquina Era uma Brother 5652, um multifuncional laser Mas se você pensa que isso é exclusividade das lasers por causa do calor do fusor Não é não Hoje nós estamos com uma Epson, das linhas mais novas, L3150 Que está com problema de formiga dentro da máquina O sintoma da máquina vai ficar bem louco Tem hora que imprime, tem hora que não imprime Tem hora que pisca as luzinhas vermelhas Tem hora que pisca de papel, hora de tinta E tem ali pedaços de formiga, tinha aninho ali Formiga com asa, tinha um diabo aqui dentro Então, para a nossa alegria, só que não, desespero nosso e do cliente Porque isso daqui, às vezes nem dá solução Então, desmontar todo o conjunto Verificar a cabeça de impressão Verificar a fonte Verificar a placa lógica Para ver se a formiga não fez ninho em algum lugar Gerou umidade, pode ter queimado a fonte Não está queimada a fonte, na verdade, porque a máquina está ligando Mas pode ter danificado a placa lógica Ou a cabeça de impressão Então, é só para você saber que Esses tipos de problemas com essas praguinhas aqui Também pode acontecer na linha de tinta Então, desmontar todo o conjunto Tchau.